Bem-vindos ao B de Barbáries, eu vou falar com vocês sobre As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Eu não sei o que acontece comigo, mas toda vez eu tento falar Stuart Turton, eu penso em Steve Turton. Não sei porquê, acho que eu aprendi errado. Mas enfim, esse livro aqui foi um livro que eu recebi da história dublinense, inicialmente pra fazer um publi lá no Instagram, uma fotinho que a gente postou. Tá lá no ar ainda a foto. Mas aí depois eu fiquei realmente bastante curiosa e peguei ele pra ler logo em seguida. Esse vídeo não é um publi editorial. E foi uma grata surpresa pra mim, porque vocês sabem, quem me acompanha por aqui, que eu não leio muitos autores brancos, héteros, nananã. Esse anão eu ainda tenho lido bastante, porque eu tenho lido distopias, né? Mas isso geralmente não acontece com gêneros como suspense ou policial, que eu acredito, inclusive, que eu não tinha trazido exatamente pro canal. Dá pra dizer que sobre os ossos dos mortos é um suspense, mas eu acho que ele subverte todas as regras, então acaba entrando em outra questão. Em As Sete Mortes de Evelyn Harcassel, a gente tem uma premissa bastante interessante. A gente tem esse protagonista que vai enxergar a morte da Evelyn por sete corpos diferentes. Só que primeiro você pensa que, como assim, ele vai trocar de corpo, ele vai nascer em outro corpo? Existe fantasia, existe magia? Isso não é exatamente explicado. E eu não acho que precise ser explicado, eu acho que não demanda essa explicação. Mas é interessante, na medida em que ele já vai modificar uma coisa que a gente tem muito, que é o leitor ver a morte por várias perspectivas diferentes, mas essas pessoas não necessariamente serem a mesma. Serem pessoas diferentes vivendo esses dias e a gente acompanhando, né? Pra gente tentar formar esse quebra-cabeça. Aqui, o narrador, o protagonista, na verdade, vai tentar formar esse quebra-cabeça, ele tem que entregar a resposta desse assassinato pra pessoa que foi responsável por colocar ele ali e por estar deixando ele de corpo em corpo. Bem pro final do narrativo, a gente tem uma explicação do porquê esse cara tá ali, de onde ele veio, como aquilo ali funciona. Então, eu acho que é super bem amarradinho mesmo o modo como o Turton faz isso no livro. E eu acho que não é necessária essa explicação de como o universo funciona, como aquela magia, como aquela tecnologia funciona. Eu acho que a explicação que a gente quer é como ele foi para ali e pra que serve aquele espaço que ele tá frequentando. E esse espaço, no caso dele, mas existem outros do tipo, isso vai ser explicado no livro, é a mansão Blackheath, a mansão da família da Evelyn Harcastle. O mais interessante é que esse protagonista, ele vai mudar desses corpos e cada corpo vai ter uma qualidade, um defeito. E ele vai ser muito suscetível à personalidade desses corpos. Então, por exemplo, ele vai estar no corpo de um homem que é muito inteligente e ele vai perceber que o pensamento dele tá mais rápido do que no outro corpo. Ao mesmo tempo, esse homem é um homem que já é um homem gordo, é um homem até de mais idade, ele não é idoso, mas ele é um homem dos seus 40, 50 anos, se não me engano. E ele é um homem gordo, então ele tem dificuldade de locomoção. Muitas pessoas me perguntaram se eu achei que foi gordofóbica essa questão. E assim, quando eu estava lendo, eu dava um passo à frente na leitura e pensava, tá no limite desse gordofóbico, no sentido de estar quase sendo, sabe? Resvalava no gordofóbico, mas eu não acho que atravessou essa linha. Muito porque ele não estava reclamando do corpo esteticamente, ou criticando, ou fazendo comentários do tipo, ó, esse gorducho, ou algo do tipo. Ele estava reclamando de não conseguir se locomover porque existiam limitações naquele corpo. E não necessariamente todos os corpos gordos têm dificuldade de locomoção. A gente está falando de um homem gordo que não pratica esportes, que não se exercita, que não tem essa preocupação de ter uma vida saudável, né? Lembrando que ser uma pessoa gorda e ter uma vida saudável não são coisas nem automaticamente ligadas e nem opostas automaticamente, né? Você pode ou não ser os dois. E nesse caso, não era. Tanto é que mais pra frente, ele vai ficar no corpo de um homem, que aí sim é um homem idoso, e ele também vai ter dificuldade de locomoção, mas é nesse caso por causa da questão respiratória. Ele diz que ele anda um pouco e já sente falta de ar e que, ao mesmo tempo, a pessoa que... Essa pessoa, né? Esse âmago da pessoa dentro dele tem muita vergonha de demonstrar essa fraqueza, né? De demonstrar essa chegada da velhice. Então, que ele tem que se esforçar muito pra que essa pessoa não se sinta lá dentro do corpo de alguma forma humilhada ou envergonhada porque ele tá parando pra fazer essas respiradas, sabe? Essa tomada de fôlego. Então, respondendo aqui perguntas que podem vir a seguir, eu não acho que chegou a ser gordofóbico, mas aí é a minha opinião e se vocês discordam e quiserem colocar suas questões aí embaixo, fiquem à vontade. Existe também uma coisa bem interessante, que é o quanto o autor não se preocupou em colocar a gente em personagens bonzinhos. Então, existem personagens que têm lados horríveis e esses lados vão dificultar ou facilitar, né? Eu acho legal que não tem essa questão moralista. Os personagens que têm problemas, então, tem um personagem aqui que se cometeu estupro, tem um personagem aqui que vendem drogas. Isso não necessariamente vai ser só um fator de dificuldade pro nosso protagonista na sua investigação, pode ser um fator de facilitação, porque as coisas não são binárias, né? Não é porque a pessoa fez uma coisa errada na vida dela que, em todos os aspectos, as pessoas não vão gostar dela. Muitas pessoas não sabem o que elas fazem. Em muitos espaços, as pessoas não têm liberdade pra, de alguma forma, retaliar essa atitude, né? Então, existe essa dualidade. E eu acho isso bem interessante, porque cada vez mais eu tenho percebido quantos livros têm detalhes moralistas e eu acho que aqui o As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle se diferencia. É um livro de investigação que eu recomendo pra todo mundo. Eu acho que existe um probleminha mais pra frente, e não é um problema muito grande, mas existe um probleminha de ritmo quase no final, porque ele tem dois momentos de descoberta no final, e eu acho que o momento entre essas duas descobertas, que não deve ser muito grande, deve ser um momento de 30, 40 páginas, ele é meio enfadonho, você fica meio, ah, eu não acredito que ele arranjou outra coisa pra fazer agora. Pelo menos foi a sensação que eu tive ao ler. Assim, é um livro de quase 500 páginas, né? Acho que ele tem 475. Ele é um livro que eu lia muitas páginas, porque ele é empolgante, ele tem uma leitura bastante fluida, então você vai querendo ler, você vai acompanhando. Ele não é um livro que você se perde, tem que fazer mapas mentais, porque o autor, apesar de ter feito uma história muito bem amarrada, apesar não, né? Porque ele fez uma história muito bem amarrada, o leitor não se perde, ele consegue seguir a linha de raciocínio que está sendo estabelecida aqui. Mas, nesse finalzinho, teve essas 30 páginas aí que eu achei que deu uma arrastadinha maior pra mim, apesar de não ter sido uma coisa de eu não querer ler. Eu sentei num dia e passei por essas 30 páginas tranquilamente, mas elas são destoantes do ritmo do resto do livro. Eu acho que esse livro poderia ser um pouquinho menor, e aí não é nem um episódio grande que eu cortaria fora ou algo do tipo, mas eu acho que tem um momento em que ele ainda está construindo as coisas necessárias pra grande virada, e que eu falei, cara, alguma coisa tem que acontecer de mais importante agora, sabe? Então, ou essa distribuição dos momentos de descoberta, ou até o corte mesmo de alguns trechos pra dar uma sintetizada, eu acho que poderiam valorizar ainda mais o livro, mas eu queria destacar uma coisa que eu sempre falo quando acontece, é que esse é o livro de estreia do Stuart Turton. Então, eu achei muito interessante que ele tenha feito uma estreia tão massa assim na literatura, e vai ser um cara que eu vou ficar de olho aí nas próximas publicações se vierem pro Brasil, porque eu acho que tem um potencial ainda a ser explorado bem interessante. se ele continuar fazendo livros investigativos assim, suspensos assim, bem amarrados, eu tenho bastante interesse em ler o que ele tem pra nos mostrar. Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, existem algumas questões que eu queria falar desse livro que eu não sei exatamente se são spoilers ou não, então eu vou falar alguns spoilers aqui, e então eu já me despeço das pessoas que não leram esse livro e que não gostariam de receber spoilers. Tô avisando, hein, gente? Dá o pause aí no vídeo. Se você estiver na cozinha cozinhando ou ouvindo na outra guia, aparece aqui, dá o pause no vídeo. O que acontece, o que eu achei mais interessante desse livro é o fato de que não necessariamente o nosso narrador, né, o Aiden Bishop, ele vai viver uma vida inteira, e depois a outra, e depois a outra, no corpo dos personagens. E o que ele vai fazer é o seguinte, ele vive no corpo daquele personagem, e aí se ele dorme ou desmaia, ele muda pro próximo. E aí se ele dorme ou desmaia, ele vai pro próximo ou volta pro anterior. Então a gente tem uma trama muito mais intrincada do que se os personagens fossem consecutivos, né? E ao mesmo tempo que a gente consegue ver o quão bem elaborado foi esse painel que o Stuart Turton fez, a gente consegue acompanhar com facilidade, como eu disse, né? E aí agora, voltando nesse tópico, porque acrescentei esse assunto, eu também acho bem interessante, como logo no começo a gente tem um momento de estranhamento, porque a gente sabe que o livro chama Sete Mortes de Evelyn Harkessle, mas a gente começa com a... pensando que quem morreu foi a Anna, e você fica meio, ué, mas e a Evelyn, né? Quem é a Anna, afinal de contas? Gosto também bastante de como a gente vai desvendar essa parte de que ali é tipo um lugar, um espaço penitenciário, de alguma forma, né? É um espaço onde as pessoas vão para serem punidas por coisas ruins que elas fizeram. A gente não sabe, né? Como funciona aquele lugar, como que eles fizeram para construir aquele espaço, mas a gente sabe qual é a finalidade, por que eles estão ali, como eles chegaram ali, e eu acho que isso é mais importante. Eu anotei, inclusive, uma frase aqui. O médico da peste alegou que Black Heaf foi feita para nos reabilitar, mas grades não podem construir homens melhores, e a desgraça só pode quebrar o que resta de bondade. Eu gostei bastante dessa frase, porque eu sou uma pessoa que gosta bastante de ler sobre sistema carcerário e abolicionismo penal, e aqui a gente vê realmente as pessoas sendo incentivadas a fazerem coisas pelas quais elas estão sendo punidas para ter a chance de sair dali. Isso muitas vezes se reflete em sistemas carcerários corruptos que a gente tem no país, no mundo. E eu gostei como essa crítica foi colocada levemente. É claro que a gente tem ali um romance que justifica tudo isso, toda essa questão do perdão que pode resvalar em certo moralismo, mas achei interessante, né, que o Thurton vá na contramão dessa ideia punitivista que a gente tem no nosso mundo hoje. Acho que foi isso que me encantou um pouco no desenvolvimento final do livro. Com relação à barriguinha que eu falei, que eu acho que tem, que dá uma cansadinha, quando a gente tem aquele momento em que a gente descobre quem matou a Evelyn, e aí ele fala, não, tem mais alguma coisa para descobrir, eu fiz, ah, eu não acredito. porque eu estava gostando de como se desenvolve o final, como estava se desenvolvendo, a descoberta, e quem eram os culpados, eu já tinha achado bastante interessante. Quando ele diz isso, eu pensei, putz, não tem como fazer um final melhor que esse, vai acabar, tipo, cagando com a história. Mas, no final das contas, eu achei que o segundo, o segundo momento catártico em que eles realmente descobrem quem matou a criança há 18 anos atrás, tudo mais, é um momento muito incrível, porque eu não estava esperando aquilo. No momento em que a gente descobre quem é, em que o nome é dito, eu falei, puta que eu pariu, não acredito, eu estava empolgadíssima com esse livro. Eu não sei se tem mais coisas a acrescentar a respeito, eu acho que livros de suspense são mais difíceis de falar sobre, eu acho que a experiência acaba sendo muito mais interessante do que a conversa, após. Mas, uma coisa que uma amiga minha me disse e que eu achei bastante interessante é como esses livros de suspense, esses livros policiais, são os livros que talvez formem leitores muito participativos, porque são leitores que aprendem a não confiar nos narradores, leitores que participam da descoberta junto, autores, leitores que percebem coisas que foram ditas e tentam montar o próprio panorama e que são menos dependentes de alguma forma da condução do seu narrador. E eu achei isso muito interessante, eu estou há anos falando que eu preciso ler Agatha Christie, mas eu vou mesmo, eu tenho quatro ou cinco Agatha Christie's aqui em casa, e isso com certeza é um dos fatores que acaba me instigando muito a querer ler esse tipo de livro que é tão jogado para segundo plano, mas muito por um preconceito literário, na minha humilde opinião. É isso, espero que vocês tenham gostado, agradeço a quem ficou aqui até o final, seja alguém que leu ou que não leu, comentem aqui embaixo o que vocês acham, se forem escrever spoilers, avisem que tem spoiler, dá um espacinho para ninguém perder as partes boas desse livro, se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela, não esqueçam de deixar seu like para ajudar na divulgação do canal, um beijo e até a próxima.